Que tal tipo tava? Oi! Música Agora alegria, irradiado o dia Agora alegria, irradiado o dia Na vida existe, em venda faz, alegrias e incertezas Mas a certeza é que um novo amanhã virá O tempo passa tão depressa, não há por que desperdiçar Com sentimentos que destroem o coração Deixa entrar a luz, irradiar o amor Alegria agora em teu ser, teu viver Alegria Agora, pra cada novo amanhecer Pra renovar o teu Alegria Agora, pra alegrar o coração, irradiar o mundo Alegria Agora, pra cada novo amanhecer Pra renovar o teu Alegria Agora, pra alegrar o coração, irradiar o mundo Na vida existe, em venda faz, alegrias e incertezas Mas a certeza é que um novo amanhecer e incertezas O tempo passa tão depressa, não há por que desperdiçar Com sentimentos que destroem o coração Com sentimentos que destroem o coração Deixa entrar a luz, irradiar a luz, irradiar o amor Alegria agora em teu ser, teu viver Alegria Alegria Agora, pra cada novo amanhecer Pra renovar o teu Alegria Agora, pra alegrar o coração, irradiar o mundo Alegria Alegria Agora, pra cada novo amanhecer Pra renovar o teu Alegria Agora Agora, pra alegrar o coração, irradiar o mundo Alegria Agora, pra alegrar o coração, irradiar o mundo Alegria Pra cada novo amanhecer Pra renovar o teu Alegria Agora, pra alegrar o coração, irradiar o mundo Alegria Alegria Irradiar o mundo Alegria 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 Alegria